PENÇÃO DO DIA Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ninguém fazei o que é mal, mas procurai as coisas dignas, perante todos. E se for possível, quando depender de vós, tem de paz uns com os outros. Para que assim vejam a Deus em suas vidas.